Fala, meus consagrados! Boa noite! Terça-feira você pensou que não teria o Ita Esporte, né? Mas eu cheguei para te atualizar com as notícias esportivas aqui da nossa região, depois de você ter passado pelo debate, ficou muito bem informado, agora vai ficar bem informado também com os esportes. A gente vai começar falando do basquete Unifacisa, que manteve o 100% de aproveitamento no NBB, venceu muito bem Brasília e você vai conferir os melhores momentos agora. Vamos juntos, é o NBB! Brasília e Unifacisa! Primeiro após ficando da equipe Brasília. Nele, André Góes, Corvalan, Veiga, boa troca de passos dos argentinos. Gerson aparece, faz o bloqueio, fecha muito bem, cunhão do Cabo, não! Acabou desperdiçando, falecida para o ataque. Douglas do Santos para o Fischer, vem tiro para três e é caixa! Guilberner se movimenta, Gaskins está aberto, passe é para ele. Cauê passou, esperou esse passe, recebeu, vem tiro para três, para três! E é caixa! Gerson está ali centralizado esperando, o Jimmy se movimenta, Guilberner na zona morta, bola para o Gerson, fez o giro, contornou a marcação, tabelou e faturou. Arthur, de cara para a marcação do Gaskins, boa trama, agora de Brasília, para a cravada do Douglas do Santos. Com dois dígitos na pontuação. E aí, ó, o Bárbaro! A Unifacisa vem com o Corvalan, ele passa da marcação do Olessa, bate para dentro, fica de cara para o crime aí, ó! Saboleia caindo, tirou do Sômet! Ó, vem o Jimmy, acelerando, foi para cima dele ali o Douglas do Santos. Corvalan recebe o passe, o Jimmy se movimenta, do outro lado tem o Vega, Jimmy está aberto esperando, Vega segura, bola para o Gerson, volta para o Vega, girou para o Corvalan. Guilberner faz bem a parede, Corvalan segura, quatro segundos vai ter que arremessar, vem para o tiro para três. E é doce na Cumbuca! Próxima sexta-feira, às nove da noite, tem o Unifacisa e Brasília. É a estreia dos Jackers na Liga Sul-Americana. Valeu do Santos, a bola acabou pegando na quina, na tabela veio a arremessura do Sommer, depois... Guilberner roubou, já passou o Jimmy, bola para ele! Vem o Jimmy, mas não há tempo para mais nada por aqui! Fim de jogo na areia do Unifacisa! Unifacisa 84, Brasília 71... Então, a bela vitória do basquete Unifacisa com o show do Guilberner, o show do Antônio Antônio também está jogando muito e o Jimmy também entrou na partida, incendiou a arena Unifacisa. Vamos fazer o seguinte, bora ouvir o que o Guilberner falou depois da vitória da Unifacisa. O jogo foi bem interessante, o jogo passado foi um jogo também, eu acho que na posição minha do Gerson foi meio desvantagem assim, mas a galera de fora, eu acho que foi super sensacional, agora machucamos bastante dentro, é um time que não tem chutadores, pivôs chutadores, acho que estamos treinando bem, estamos indo bem defensivamente, erramos, erramos, consertamos rápido, eu acho que é essa, é essa a pegada. Então, agora, dá uma paradinha, um foco nesses três jogos da sequência, treinar firme, para aí já dar uma classificada aí, para a gente pensar depois no NBB. Palavras aí então do homem do jogo, né, Guilberner com 15 pontos, 9 rebotes, quase anotou um duplo-duplo, foi realmente o craque da partida. Vamos fazer o seguinte, conferir agora os jogos da Unifacisa na Liga Sul-Americana, que começa na próxima sexta-feira, coloca na tela. A Unifacisa estreia na sexta-feira, às 9 da noite, contra o São Paulo, um duelo brasileiro. Pouco mais cedo, às 5h40, São José e Triguídeos se enfrentam pela abertura do Grupo D da Liga Sul-Americana. A Unifacisa volta à quadra no sábado, às 9 da noite, contra a São José, e encerra a participação na fase de grupos no domingo. Unifacisa e Tigrídeos de Antioquia se enfrentando também, às 9 da noite, na Arena Unifacisa. Há então os jogos da Unifacisa na Liga Sul-Americana, lembrando que os dois jogos por dia serão transmitidos pela Rede Ita, sempre a partir das 5h40 da tarde. Então, sexta, sábado e domingo, tem muito basquete para você conferir com a gente. Vamos sair das quadras agora para ir para os queijos, né? Falar de luta, trazer o resultado dos brasileiros no final de semana no MMA. Tivemos brasileiros no LFA, tivemos brasileiros também no UFC, e você confere agora o Giro da Luta com o mestre Eugênio Veronese. Olá, amigos do Giro da Luta! Estou eu aqui trazendo o resultado dos eventos que separamos para vocês no final de semana. Na sexta, no LFA 144, três lutadores brasileiros no card. Vamos começar falando de Robson Júnior, que dessa vez performou com muita qualidade. Esse menino chegou na América e fez duas lutas e acabou sendo derrotado. Porém, tirou 11 meses para acalmar, botar a cabeça no lugar, os treinamentos também no lugar. E aí sim, performou com muita qualidade e conseguiu um nocautasso em cima de Andrés Moore, ainda no início do combate. Também, Renato Windy Valente pegou Jahed Revell, um canadense complicado, que tinha vantagem de envergadura e um jogo de solo complicado. Renato Valente conseguiu encaixar também o seu jab direto ainda no início do combate, e o direto entrou limpo e cheio na fronte de Jahed Revell, nocaute para o brasileiro. Infelizmente, Diego Silva, na luta principal do evento, não conseguiu chegar muito bem preparado, teve problemas no corte de peso. E na luta, a gente viu que o Winga Probe se preparou melhor e venceu o combate em cima do brasileiro e se sagrou o campeão peso galo do LFA. Já no Ultimate Fight Championship, também tivemos três lutas envolvendo brasileiros, mas tínhamos quatro brasileiros no card, porque Joanderson Tubarão enfrentou a fera Lucas Alexandre, que chegou, pegou o combate em cima da hora e foi para performar contra um cara complicado. O Tubarão conseguiu uma finalização ainda no primeiro round em cima de Lucas. Também tivemos o brasileiro Rafael Assunção, que tinha uma fera pela frente. Victor Henrique já tinha apresentado realmente muita qualidade dentro do cage, conseguiu ali vitórias fantásticas assim que chegou no Ultimate, e tentou complicar para cima do Assunção, que se reinventou e mostrou muita qualidade. Rafael Assunção tem apenas uma luta agora para fazer, e está torcendo para ser escalado para o UFC Rio, em janeiro. E a luta principal do evento, tivemos a Alexa Graço superando o Vivi Araújo, que infelizmente não conseguiu performar com tanta qualidade e foi derrotada. Vitória na decisão unânime para a Alexa Graço. E agora a gente volta com vocês aí no estúdio. Daí então o Eugênio trazendo para a gente os resultados do final de semana, infelizmente não deu para a Viviane Araújo, mas o João Anderson Tubarão foi muito bem no UFC. Vamos fazer o seguinte, trazer os jogos das semifinais da segunda divisão do Campeonato Paraibano, já com dia e horário definidos. Coloca na tela. Bom, nas semifinais do Campeonato Paraibano tem jogo amanhã às 3 da tarde, Picuiense e Queimadense. E na quinta-feira também às 3 da tarde, Serra Branca e Confiança são os jogos de ida das semifinais. Os jogos de volta, no sábado tem Queimadense e Picuiense às 3 da tarde. E no domingo, Confiança de Sapé e Serra Branca também às 3 da tarde, para definir aí os finalistas da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Então, já tem jogo amanhã para as semifinais do Campeonato Paraibano e o nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã tem Ita Futebol Clube. Não teve nessa terça-feira, mas amanhã teremos um programa especial e com o sorteio da camisa do Flamengo. Já para preparar vocês para a decisão entre Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil. Estou indo nessa. Um beijo do gordo e a gente se encontra amanhã no Ita Futebol Clube. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri